Oi pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é um vídeo um pouquinho diferente, como vocês podem ver. Estamos no cenário um pouquinho mais escurinho, pra deixar essa vibe mais soninho aqui pra vocês, mais ASMR. Faz tempo que vocês me pedem um vídeo mais tranquilinho na questão da iluminação. Então hoje eu resolvi caprichar aqui pra entregar pra vocês um pouquinho melhor. E eu tenho uma surpresa aqui pra vocês. Faz tempo que eu comprei um presente, já tem um tempinho, mas eu guardei pra abrir aqui junto com vocês. Eu acho que vocês vão gostar. Peraí. O que será que é, hein? Algum palpite? Deixe aqui nos comentários. Aproveita e curte, comenta. Vamos ver quem é certa. Vocês estão preparadas? Aproveita e curte, comenta. Gente, olha só essa tessminha. Eu sei que vocês amam ela. Vamos testar. O tanto que eu tava ansiosa pra abrir essa lesbinha. O tanto que eu tava ansiosa pra abrir essa lesbinha. Vocês não estão entendendo. Gente, essa lesbinha é tudo. Se vai relaxar com essa lesbinha. Acho que a gente podia dar um nome pra ela. O que vocês acham? Eu tenho um barulinho muito gostosinho. Essa lesbinha aqui vai te ajudar a dormir hoje. Essa lesbinha aqui vai te ajudar a dormir hoje. Que nome vocês acham que ela merece? Que nome vocês acham que ela merece? Vamos mostrar. Vamos mostrar um nome pra ela. Vamos mostrar um nome pra ela. applyส่งสนสว ludzie . Vai mostrar um nome pra ela. É uma lisbinha muito sozinha Essa é a nossa lisbinha Olha só quantas cores Ela é toda colorida E ela fez muitas corvas formadas Vamos dar um nome para ela Que vai estar sempre aqui Do se acheteu de dormir E a lisbinha Essa é a nossa lisbinha Ela é tão satisfatória Gente Os sons, o formato As cores Vocês Vocês gostam da lisbinha? Tá louca para vir aqui mostrar ela para vocês A cabecinha dela A cabecinha dela O corpinho As cores 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 O sonzinho dessa lesbinha é muito satisfatório, vocês não acham? O soninho vem, me conta aqui como foi o seu dia, foi bom? Como você está hoje, viveu coisas boas, espero que o seu dia tenha sido incrível, mas se ele não o foi, não fique triste, a sua noite hoje será maravilhosa, e eu estou aqui para te ajudar a relaxar e te dormir. Eu e a lesbinha. Quantas cores você consegue ver aqui? Quantas cores? Uma, duas, três, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, então Vários coisas, vários tons Vários tons de rosa, nem de azul Flarechado, amarelo Um brinquedinho que é o puro ASMR aqui pra nós ficar brincando assim com ele encaixando as corvas e o barulhinho que ele faz quantas cores e formas e aí, já decidiram qual é o seu nome? o que vocês mais gostam da Lismin? as cores o movimento o som o que mais chama atenção nela? eu tenho outro brinquedinho pra nós eu tenho um brinquedinho 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 O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Esse é um cano, cano retrátil, não sei o nome disso. Ele faz um som bem alto, porém muito satisfatório. Então, vou tentar abaixar o volume dele no editor, para conseguir brincar aqui com vocês. Esse pinquedinho novo. Vamos lá. Isso. 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 Pronto. Tirei toda energia a unha que tava aí. Agora você vai dormir bem tranquilo. Tranquila. Vamos pensar em coisas boas pra esse sonho ver bem gostosinho hoje. Vamos pensar numa passagem bem linda. Um cenário paradisíaco. Um lugar que você queira muito conhecer. Vamos imaginar que a gente tá lá. O que que você acha? Veja os olhos. Imagina que você tá num lugar mais lindo que você consegue. Um lugar todo florido. Ou com o mar. Uma cachoeira. Ou uma montanha. Qualquer lugar que você se sinta confortável pra estar. Que você se sinta bem. Que você se sinta literalmente no paraíso. Um lugar onde nada nem ninguém vai te incomodar. Só você e os seus pensamentos positivos. Só a parte boa. A parte leve. Aquela que a gente quer ter ao nosso lado todos os dias. A sua melhor versão. O que você estaria fazendo nesse lugar? Estaria deitado admirando paisagem? Ou estaria fazendo algo que você gosta? Pintando. Lendo. Desenhando. Conversando. Tirando fotos. Registrando. Alguém estava praticando alguma atividade física. Um yoga. Uma caminhada. No curso de alma и sobretase. E você se imagina fazendo algo que você gosta muito? Vamos imaginar aí do outro lado? É tão bom quando a gente consegue se visualizar num lugar gostoso, assim, né? Um lugar que a gente quer morar pro resto da vida E na nossa mente, no nosso coração A gente pode viajar pra esse lugarzinho sempre que a gente quiser Pra fugir dos problemas, pra fugir das dores de cabeça, dos P.O.s da vida Afinal, nem todo dia é tranquilo Mas pro nosso interior, dentro da gente, precisa tá tudo tranquilo Tudo em paz Nem que pra isso você tenha que tirar um minutinho pra fugir pro seu paraíso E se permita fazer isso sempre que necessário Sempre que tiver um caos lá fora Feche os olhos E se imagine nesse paraíso que você sonhou agora Junto comigo Quem estaria lá com você? As pessoas que você ama? Sua família? Seus amigos? Quem estaria com você nesse lugar? Ou você estaria sozinha? Olha só Olha só As borboletas Estão furando Ao nosso redor São várias borboletas Vocês estão vendo? Floridas Tem de todas as cores Lembrando que você pode continuar nesse paraíso Mesmo depois que esse vídeo acabar Ele tá aí na sua mente No seu coração E você pode ir pra esse lugar Sempre que você quiser Sempre que você precisar Eu encerro esse vídeo por hoje Mas eu te espero no nosso próximo vídeo Bons sonhos Um beijo Não esqueça de te dar o seu like De se inscrever aqui no canal Se você ainda não for inscrito Um beijo E até o nosso próximo vídeo Tchau